Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Correios de Portugal, o CTT, ou como dizem aqui, o XTT. Vamos lá? Os Correios de Portugal são muito parecidos com os Correios do Brasil, mas tem algumas peculiaridades e algumas diferenças que a gente vai mostrar nesse vídeo hoje. Para você ter uma ideia, além de ser um serviço de Correios tradicional, de entregas, de envelopes e de encomendas, o CTT também é um banco, um banco que funciona como qualquer outro banco, tem venda de seguros, tem investimentos e funciona geralmente assim, dentro de uma agência dos Correios. Vamos dar uma voltinha lá dentro então, para você conhecer quais são os principais serviços oferecidos pelos Correios e Telégrafos de Portugal. Os Correios de Portugal contam hoje com cerca de 13 mil funcionários. Houve algumas demissões em 2021 por conta da pandemia, mas os Correios já estão recontratando mais profissionais, principalmente para entrega de encomendas e cartas. E dá só uma olhada como tem produto diferente dentro dessa agência dos Correios. Tem brinquedo, livro, quebra-cabeça, joguinhos. Essa prateleira aqui é só de livros. Tem um cantinho com livro infantil, tem outro com livro para adulto. Essa aqui é com brinquedos diferenciados por idades. A pessoa pode dar um presente, pode mandar pelo Correio esse presente, se preferir também. E tem até acessórios para aparelho celular, fone de ouvido, carregador, capinha, várias coisas que a pessoa pode comprar nos Correios. Olha isso, gente. Tem até óculos de grau para vender se a pessoa precisar. Nesse dia, o banco nem estava tão movimentado, mas é bem simples. Você pega a senha, vai até uma dessas mesas e é atendido. Eu também fiz umas imagens aqui dos diferentes tipos de seguros que o banco oferece. Tem seguro de vida, seguro para casa, seguro saúde, seguro família, até seguro PET. Então, são vários tipos de seguro que a pessoa pode comprar dentro de uma agência de Correio. O CTT tem quase a mesma idade do Brasil. Sim, o CTT tem mais de 500 anos. Ele completou 500 anos de funcionamento no ano passado, em 2021. E já é um senhor idoso, mas muito funcional e muito eficiente. E tem uma outra curiosidade que é sobre o quê? A logomarca do CTT. Os registros apontam que essa logomarca aqui não é tão antiga. Ela não tem 500 anos, mas tem quase. Tem quase isso. É uma logomarca da época ainda, em que eles nem pensavam muito em marketing, em publicidade, em propaganda, em logomarcas. Mas era o símbolo e até hoje é o símbolo do CTT. É esse carteiro aqui, em cima do cavalo, pois na época o Correio era entregue ou a pé ou a cavalo. E ele ia tocando uma cornetinha para avisar que o Correio estava chegando naquela região, naquela rua, naquele vilarejo. E até hoje é a logomarca do CTT. Agora que a gente já falou dos tipos de serviços e produtos também que você encontra em uma unidade do CTT. Tem ali, você viu, tem banco, tem seguradora, tem até uma livraria, tem até óculos para comprar, se você quiser. É muita coisa mesmo. Mas você deve estar pensando aí, tá, mas e quanto custa realmente o serviço mais importante, que é o serviço de entrega das encomendas, né? Por exemplo, se eu estiver em Portugal e quiser mandar alguma coisa para o Brasil. Como é que eu faço? Quanto é que custa? Quantos dias demora? Bom, eu vou falar desses preços agora. Mas antes, eu queria deixar um pedido aqui para você. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui do canal da nacionalidade portuguesa, você pode fazer uma coisa que vai fazer muita diferença para o nosso trabalho. É curtir os vídeos, é se inscrever no canal, é acionar o sininho para receber as novidades, que é um esforço bem pequeno para você, mas para a gente aqui faz muita diferença. Então, eu vou contar com esse teu apoio, hein? Bom, vamos o que interessa agora? Eu tenho aqui do meu lado uma colinha para eu não esquecer de nada. Existem algumas modalidades, né? Para os serviços de entrega do CTT. Tem o correio normal, tem o correio azul, tem o correio verde, tem o correio registrado e tem também a encomenda base. Você encontra mais informações detalhadas desses valores, desses pesos, dessas medidas no site, no blog da nacionalidade portuguesa e também no próprio site oficial do CTT. Mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de cada uma delas. O correio verde, por exemplo, nasceu para incentivar a sustentabilidade, para proteger o meio ambiente. Os preços variam, mas ele existe para encomenda menorzinha, assim, envelopes ou coisas pequenas. O correio normal, você pode enviar encomendas pelos correios, é uma maneira bem simples e bem econômica. E é o jeito padrão de envio. Então, é assim, itens até 2kg, tem prazo de entrega de até 3 dias úteis, se for para Portugal continental. O correio azul, ele equivale mais ou menos ao nosso correio, o SEDEX, que é uma encomenda de entrega mais rápida. Claro, daí custa um pouquinho mais. Também, ele funciona até 2kg de material, de produto, de encomenda, enfim. E tem o prazo de um dia útil para Portugal continental. Esse tipo de encomenda pode ser enviado nos pontos de recolha e também tem que ser pagos antecipadamente. Daí funciona assim, varia de 68 cêntimos até 20 gramas ou então de 500 gramas até 2kg a partir de 5 euros. E aí tem o correio registrado, que é a carta registrada, que eles chamam em Portugal, que é uma modalidade que você registra, você tem mais segurança e a sua encomenda chega no destino de forma mais segura, claro. E você pode rastrear as etapas de entrega. Esse custa entre 2 a 2,40 euros, né? E o prazo de entrega é de um dia para Portugal continental. A encomenda base, essa outra última que falta, é a encomenda também mais econômica. E aí você pode enviar até 10 quilos. É possível também rastrear, também tem ali incluído um seguro e varia de 6 a 12 euros e 80 cêntimos. Tá, mas beleza, e aí? E o preço para o Brasil que você tinha falado que ia dizer? Calma. Esses são os preços para envio nacional dentro do país, né? Agora vamos aos preços para os envios internacionais. A gente tem até uma tabelinha no nosso blog que a gente deixou lá para você ver. Não vou dar todas as informações porque isso você pode consultar com calma e ver mais ou menos item por item. Mas a gente colocou aqui uma tabela de 2 quilos até 30 quilos para envio para o Brasil. E aí tem também o correio registrado, correio verde, correio normal, enfim, ou mais rápido. Para enviar, você precisa enviar uma caixa com itens para o Brasil, tá? E ela tem lá 20 e poucos quilos. Até 30 quilos você pode enviar pelo correio. Tanto com a encomenda base quanto com a encomenda expressa. Só que você tem que calcular na ponta do lápis se realmente vale a pena. Porque uma encomenda pode chegar a um valor máximo de 267 euros. Então pode custar às vezes mais caro o envio do que o material, o produto que está ali dentro, né? Você pode enviar vinho, você pode enviar presente, você pode enviar livro, você pode enviar um monte de coisa. Claro que também tem lá no site do CTT os itens que são proibidos de enviar, né? Que não dá para enviar, por exemplo, sei lá, arma, produto químico, essas coisas, não pode. Mas você pode ir lá ver essa tabela. Olha, o valor mais caro até nem é esse de 267. O valor mais caro é de 705 euros, imagina, para enviar uma caixa de 30 quilos na encomenda expressa. Mas se for alguma emergência existe o serviço, né? E o valor mínimo. Por exemplo, eu quero enviar uma carta, porque eu gosto de me comunicar por carta, enfim, é um documento, alguma coisa assim. Se você não tem pressa, se é bem levinho ali, uma folha, alguma coisa assim, de documento, alguma carta, varia a partir de 91 cêntimos. Só que daí demora a entrega, né? É isso aí, esse valor ali mais baixo que a gente está dando, ele não inclui o seguro, enfim. Pode demorar até mais de uma semana para ser entregue. Depende, porque vai chegar lá no Brasil, ainda vai ter que passar pela alfândega, pode demorar. Enfim, existem outras taxas, talvez, do país para que você vai mandar. Por exemplo, ah, não, mas eu quero mandar para a Argentina, quero mandar para Bolívia, sei lá, para outro país. E aí tem o seguinte, ó, a partir de 2018, os Correios do Brasil introduziram uma taxa de 15 reais para todos os itens postais que chegam pela alfândega. Então tem mais os itens, às vezes, do país que você quer mandar a encomenda, tá? Não esquece disso, mas consulta lá o nosso site que você vai ter mais informações. Tá, mas existe só o Correio? Eu quero mandar coisa para o Brasil, mas eu acho que o Correio, não quero. Por algum motivo, decidi que não, não vale a pena e tal. Existem outras empresas de envio internacional. Uma das principais é a DHL, que tem tanto no Brasil quanto em Portugal. Só que também tem que ver o preço, quanto tempo você precisa que isso esteja entregue, qual é o peso, as dimensões, o tamanho, enfim. E aí calcular para ver se vale a pena, porque também não é um serviço assim tão barato, caso você precise mandar algo muito pesado ou que precise ser entregue rápido. Tem que calcular, tem que pesquisar e tem várias outras empresas, aqui eu só dei um exemplo, tem várias outras empresas que você pode pesquisar para enviar a sua encomenda de Portugal para o Brasil ou vice-versa. Tem uma coisa interessante que eu acho que é importante eu deixar claro aqui no vídeo, que muitas vezes a gente falou que em Portugal algumas empresas ainda estão atrasadas, principalmente na parte de tecnologia, tecnologia da informação, funcionalidades que demandam de tecnologia para estar ativas. O correio não, o CTT em Portugal ele é muito avançado e ele está sempre se atualizando, tanto em serviços como também em oferecer soluções tecnológicas. Quer ver uma última? Sabe aquela tradicional caixinha que você deixa reservada para você quando você quer buscar alguma coisa no correio? Que são as caixas postais? Pois é, isso existe dentro das lojas, não é nenhuma tecnologia enorme, extravagante, ultra moderna, nada disso. Só que os correios inovaram no seguinte fator, eles distribuíram pontos de coleta por outros lugares, então não só nas agências do correio. Você encontra essas caixas para alugar, né? Você pode alugar ela por um dia, você pode alugar por dois dias, três dias, uma semana, enfim, você que vai escolher. E eles distribuíram esses pontos de coleta em supermercados, em estações de trem, de comboio, em lugares estratégicos que as pessoas muitas vezes que não estão em casa e querem receber uma encomenda, mas também não tem tempo de ir no correio, porque a agência às vezes está muito cheia ou é longe, fora de mão do seu trabalho para a sua casa, mas no meio do caminho tem um supermercado, digamos, que tem essas caixinhas de correio, essas caixas postais, que aqui é um nome até engraçado que eu acho que eles chamam de cacifo. Cacifo. Cacifo é o nome da caixinha. E não é só da caixa postal, não. Por exemplo, quando a gente vai deixar um trabalho na escola ou na universidade e o professor não está lá para receber, você não tem acesso à sala dele, você deixa no cacifo do professor. É uma caixinha dessas que também você deixa lá o que você quer, o trabalho, enfim, a prova que você quer deixar com ele. Essa curiosidade também achei interessante para deixar aqui para vocês. E é uma inovação do Correio SIM. Eles até fizeram um vídeo promocional para as pessoas entenderem como funciona e deram nos primeiros meses um desconto bem bacana para quem quisesse usar essa novidade. Uma solução segura, conveniente e sustentável para receber as suas encomendas a qualquer hora e perto de si. O CTT pode escolher a nova morada das suas encomendas. Assim que a sua encomenda chegar, é só ir até ao cacifo que escolheu, inserir o pin e recolher a sua encomenda. A partir de agora, com os cacifos CTT, quem espera a encomenda. E como é que você endereça uma carta, uma encomenda, uma caixinha, ou então a correspondência no Brasil? Eu mandava muita carta quando eu era adolescente. Para as minhas tias no Rio Grande do Sul, nessa época eu morava no interior de São Paulo, para as minhas amigas, eu mandava muitas cartas para as minhas amigas, porque a gente não tinha internet, o telefone era caro, então vamos para o correio. E aí eu fiquei assim, ó, expert em endereçar. De um lado, embaixo, os meus dados, o remetente, do outro lado, mais em cima, os dados para quem vai receber, né? O nome, o endereço, o CEP, a cidade, o barra, enfim, todos aqueles dados ali. Em Portugal é um pouquinho diferente, você coloca o remetente e para quem você vai enviar, do mesmo lado do envelope. Pelo menos foi assim que eu enviei os meus daqui, quando eu fui no correio para enviar dentro do país, foram as orientações que me passaram lá na hora do caixa. E aí eles pesam, e é normal, eles pesam, perguntam se você quer alguma embalagem especial, alguma coisa assim, não, ali, pelo menos os que eu enviei foram só documentos, então era coisa simples. E aí eles te fazem as perguntas se você quer registrar, se você não quer, e aí vai aumentando o preço. Mas tem essa diferençazinha aí na hora de preencher. E lembrando que em Portugal também tem algumas diferenças, né? Não é CEP, é código postal, não é endereço, é morada, né? Então tem algumas diferenças aí que tem que prestar atenção no site do CTT também, tem todas as orientações, se você tiver com dúvida. Além, é claro, do banco funcionar lá dentro, no expediente normal, tem também aqui fora uma caixa multibanco pra você fazer as suas movimentações bancárias. E caso você venha no correio, num horário em que ele estiver fechado, você pode utilizar o serviço aqui de fora. Aqui tem o correio verde, tem o correio azul, tem o correio normal, o nacional e o internacional. E aí aqui você compra os selos, digita aqui certinho qual é o selo que você precisa, paga, você pode fazer o pagamento por aqui com moeda ou se não com nota. E aqui você pega o seu recibo e aí é só enviar aqui pelo serviço da área externa que funciona em qualquer horário. Então é isso, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil pra você, pra você que quer utilizar os serviços de entrega, de envio pelo correio ou por outras empresas. Se você tiver alguma dúvida que não ficou aqui respondida, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar responder se tiver ao nosso alcance. Continua com a gente, em breve tem mais novidade aqui no canal da nacionalidade portuguesa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.